Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, sempre lembrando que você, a importância de você deixar o seu comentário, a sua curtida, compartilhar com as pessoas que se interessam por esses temas, tá? Vamos para a sacada de hoje. É o seguinte, a forma como você olha e sente o mundo à sua volta é determinante para a construção da realidade objetiva e para além de você. Mantenha sua atenção na frequência quântica amorosa e contribua para a construção de um mundo melhor. Você vai encontrar nos textos bíblicos, você vai encontrar nos textos de todas as tradições a importância do exercício dessa vibração amorosa, desse olhar amoroso, de uma comunicação afetiva e amorosa. certamente você já deve ter passado por situações onde você, seja num restaurante, seja numa loja que você vai fazer uma compra, ou seja numa pessoa desconhecida que você encontra às vezes num elevador e que trata você de forma afetiva, de forma amorosa, de forma atenciosa e como aquilo ressoa, mesmo sendo uma pessoa estranha que a gente nunca viu antes, como a gente se sente bem nesse estado, ou seja, como a gente se sente bem numa pessoa que vibra com atenção de uma forma atenciosa, de uma forma afetiva, de uma forma amorosa, entende? Então é muito importante que a gente perceba como isso ressoa dentro da gente, de forma que a gente também possa treinar cotidianamente e ter essa atenção amorosa, ter essa comunicação eficaz, assertiva, mas amorosa, de forma que assim a gente, quando a gente está nessa frequência quântica amorosa, a gente está na frequência do coração, a gente está tocando o coração das pessoas, por isso que essa linguagem, essa forma de se comunicar afetiva, verdadeira, dentro daquilo que você acredita, sempre de uma forma tranquila, isso certamente vai qualificar as suas relações de um modo geral, sejam afetivas ou profissionais. Gostaria que você fizesse esse teste e desse um feedback para a gente aí, deixando o seu comentário, ok? Se você gostou, deixa aí a sua curtida, compartilhe para que mais pessoas possam desfrutar desse conteúdo e eu vejo você na próxima semana, na próxima sacada. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!